Oi menino, boa tarde gente, boa tarde, cheguei no da roça agora, eu e o Antônio. Ô Sr. João, em 1958, o senhor estava onde? Está trabalhando onde? Está trabalhando na fazenda das abrogas, em 1958, né? É, mas choveu muito, irmão. Só deu uma chuva. Só deu uma chuva em 1958, mas aí, naquela época quase ninguém trocou. Não, ninguém trocou, não, mas eu tinha comprado uma terra de um cabo, tinha preparado, né? Aí... E o senhor comprou as terras de um cabo já, as terras preparadas, né? Foi, foi só o trabalho dele, né? Foi só o trabalho dele, né? Ah, sim. Aí, o ministro falou, pô, foi R$ 25 mil, R$ 25 mil, R$ 25 mil, o senhor comprou a roça do homem. E o povo estava todo, o pessoal estava indo para onde, naquela época? Uma seca da data. A Brasília. A Brasília. A Brasília, a Brasília, a Brasília. Ah, foi na época da construção do Brasília, né? É. Aí, está certo. Aí, quer dizer que o senhor, em 1958, trabalha nas abrogas, né? É. Na fábrica. Fala no queijo. É. Aí, o senhor comprou 25 réis. R$ 25 mil réis. R$ 25 mil réis. R$ 25 mil réis. Aí? Aí, deu uma chuva, né? Deu uma chuva a onde? Lá na fazenda. Deu uma chuva na fazenda. Aí, eu fui prender, hein? Plantou. Deu uma chuva na fazenda? Eu plantei e o bicho foi crescendo, crescendo, crescendo. E sem chover. E sem chover, rapaz. Quando foi, o bicho tava querendo perdoar, pegando aqui. Faltando água. O bicho já tava perdoando. Tá. Aí, um pouco deu uma chuva, assim, na Serra do Brejo. E o bicho deixou com o enchente. E saiu vinha arregaçando tudo. Aí, tu já tinha plantado uma hora. Tá, só que o meu dia, assim, era de nada, assim, a maneira era pra lá, né? É. Aí, eu fui, né, molhar, cheguei na água, tava com pau de água no pé do milho. Pau de água no pé do milho. Aí, voltei, cara. O senhor voltou pra cá. No outro dia, deixei de cuidar, achei que o bicho dava lá, assim, passava tudo. A terra cheia da terra preta. Molhada mesmo. Molhada. E o milho, o milho subiu. Subiu. Deu um milho. Deu um milho de carregar em caminho. Deu um milho pra carregar em quem? Deu um milho que dava pra carregar em caminho. Deu um milho grande, né? E naquela época, quem plantou, só o senhor plantou naquela época? Só quem plantou, só quem plantou, só quem plantou, só o senhor? Só foi eu. E naquela época, ninguém tinha milho, só o senhor tinha? Só eu. Eita, foi bom demais. E ninguém tirava o espirro, né? Ninguém tirava o espirro. Ninguém tirava não. Eita, era uma coisa de confiança do povo. E o cara lá do chico tinha... Seu chico, você vai derrubar um saco de espirro. Pra metade pra rua, pra pegar. É bom, pelo menos, pelo menos... Aí, um cabalhado, hein? E um... O gerente, né? O migão lá da fazenda. O migão da fazenda. Cadê o caro que tem um milho? Não. O dedalhado, né? O dedalhado, você tem uma cacipa que foi a... O dedalhado, você tem uma cacipa. E eu esteve. Quer uma cacipa? Vai tomar Coca-Cola daqui a pouco. Aí, rapaz. Aí ele descernava o cara. Aí foi dizer o cara cloiando, ó. Descernava o cara. E eu descernava o cara. Eu descer na vida, eu descer na vida. Rapaz, isso aí eu descer na vida. Eu descer na vida. Eu descer na vida. Foi escutando. E eu descer na vida. Após o gerente da fazenda, o migão disse assim. Rapaz, pega essa roça para tu. Para não pegar outra pessoa, né? A pessoa está escutando, é atrás do mídia. Eu disse, vou perder a... 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 a planta. Eita, vai perder a planta, senhor. Aí, rapaz. E o senhor já deu outra roça, por favor? Aí, porra, depois de caro. João, o que você já está assistindo naquela rua, lá para você, em velhão? Eu descernava. Não, para que eu tenha metade, eu vou metade. Teve que dividir a roça, mas mergulhão. Aí, veio... 59. 59. 59, deu a hora que tem chuvinha. Tem chuvinha. Mas foi bom? Não, eu achei que não. Deu? Mas deu uma chuvinha boa. Deu uma chuvinha boa. Deu para criar. Criou bom mesmo. Por dois e meio. O senhor e mergulhão. Ah, quando foi em 60, aí mergulhão, cresceu os olhos de novo. Aí, não. Aí, um milho crescendo, menino. O negão tornou a cidade de entrada da caçinha. Ah, passou nessa rua toda da curva. Mãe. Fala com o Rosário, vai escalar, né? É. Aí, o Rosário, o senhor, o senhor, né? Já tem mudado uma roça nova. É. Na Lagoa. O senhor já está assim, mano? Já está pronto. Aí, o senhor já tem a sua rocinha vendo? É. Aí, com os agressores... Aí, o senhor já não forçou a lagoa toda da mergulhão. A lagoa toda da mergulhão, que o senhor já não está lá. Ele dizia, você é bom, você é bom, você é bom. Está vendo aí? Os olhos grandes. Os olhos grandes e mergulhão. Mergulhão. E o mergulhão já estava no cabelo, mas ele passava um pouco. Eita. Todo dia que ele passava, ele dizia, ó, mergulhão, e a lagoa? Aquela desgasta está cheio de água e tudo. Não seca mais não. Quer dizer que ele encheu a água. Encheu. Eita, mas foi bom para ele aprender. Está vendo aí, Dedo? Um abraço para Deda, em Duca, lá em... Deda está onde? Na Bahia, não é? Deda? Deda está trabalhando onde? Deda está no Ceará. Ah, Deda está no Ceará e Duca está onde? Duda está onde? Duda está onde? Duda está onde? Ah, um abraço para Deda, no Ceará e Duca, lá em Tocantins. Valeu. Depois tem mais histórias. Legal. Se inscreve e dá um like aí nesse vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.